Olá! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 20 de junho de 2020. Vamos às manchetes! Em decreto, Crivella determina a suspensão de competições no Rio até 25 de junho. Queiroz foi encontrado em sua casa. Eu e o presidente viramos uma pessoa só, diz Frederic Passer, a TV. Testemunhas afirmam que Flordelis tinha quarto em casa de swing. Senado retira trecho da medida provisória do emprego que alteravam CLT. Luto, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, morre vítima do coronavírus. Tófoli diz que Forças Armadas não são poder moderador. CCR Barcas retoma a operação da linha Cocotá. Bianca Andrade, a boca rosa, fala de ressaca moral, pós PVV20. Vídeo mostra a filha de... E nas notícias do Notizap, que serão desmentidas, vídeo mostra a filha de Julia Roberts Hazel, cantando com voz incrível. É, é, é pra senhora. Outra notícia que será desmentida. Pastor Silas Malafaia pertence à maçonaria. E mais, outra notícia que será desmentida no Notizap. General Mário Lúcio diz que vai derrubar Rodrigo Maia e STF na bala para defender Bolsonaro. E uma outra notícia que será desmentida no Notizap. Alexandre Garcia escreve texto que Bolsonaro caia logo e não deixe o morão assumir. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Morim, que já está no ar. Pra você. E aí? Já deu seu like bem gostosinho? Não, cara. Dê seu like. Assim você vai me ajudar a crescer no Jornal André Morim, a crescer no canal do YouTube. Tá certo? E por falar em canal do YouTube, aí pra você, ó. O meu... O meu... O meu nome completo. Que é o canal do YouTube. André Luiz Alves de Amorim. Lembrando, meu Luiz com S de sapo no final. E meu Amorim com M de mamãe no final. Tá certo? André Luiz Alves de Amorim. É o meu nome completo e o nome do meu canal. Tá certo? E além disso... Ative o sininho. É, ative o sininho. Bem gostosinho. Ative o sininho. Pra você receber as notificações dos meus vídeos. Dos meus vídeos em geral. Não só os vídeos do meu jornal André Morim. Tá bom? Aliás, não é meu não. É de vocês também. É. Não é só meu não. Então... Bora para as notícias? As notícias, por favor. Eu e o presidente viramos uma pessoa só. Diz o Frederico Bássio da TV. Se surgir qualquer coisa em meu desfavor, é uma armação, uma fraude, uma farsa. Se bater no Fred, atinge o presidente. Disse a CNN Brasil. Brasília. Advogado da família Bolsonaro e dono de casa em Atibaia, no interior paulista, na qual Fabrício Queióis foi preso na quinta-feira, dia 18. Frederico Bássio afirmou no sábado, dia 20, que ele e o presidente Jair Bolsonaro viraram uma pessoa só. Se surgir qualquer coisa em meu desfavor, é uma armação, uma fraude, uma farsa. Se bater no Fred, atinge o presidente. Disse a CNN Brasil. Estão fazendo isso para tentar me incriminar. É Vassef, não é Vassef, não. É Vassef. Vassef afirmou, em breve, que dará provas de que não cometeu irregularidades. Vão cair do cavalo. Nunca fiz nada de errado na vida. Declarou. Por outro lado, o advogado se esquivou da pergunta sobre o porquê o ex-assessor do hoje, senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, estava em uma propriedade sua. Estou a caminho de Atibaia, onde vou passar o fim de semana para ver os estragos que fizeram em meu escritório. Disse. Em seguida, Vassef chamou de mentira a informação de que as autoridades policiais confiscaram vários documentos na casa em que Queiroz foi encontrado. Não tinha sequer uma caneta BIC lá. A casa estava em reforma. Frederico Vassef é muito próximo do Palácio do Planalto e defende a família Bolsonaro em vários processos, como o caso da rachadinha, em que o senador Flávio Bolsonaro, quando ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro, é investigado por supostamente cobrar de seus ex-assessores parte do salário. Testemunhas afirmam que Flor de Lis tinha quarto em casa de swing. Uma empresária de 32 anos que não teve identidade revelada foi ouvida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil nas investigações da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada Flor de Lis, afirmaram que a parlamentar tinha um quarto em uma casa de swing no Rio de Janeiro. A informação foi dada por um jornal do SBT. Segundo a publicação, uma empresária de 32 anos que não teve identidade revelada afirmou à polícia que uma mulher que estava com ela em um culto feito pela pastora deputada reconheceu Flor de Lis como frequentadora da casa de swing. Ela teria dito ainda que a deputada tinha um quarto exclusivo no local. A mesma testemunha disse ainda que quando esteve na casa da pastora, viu Flor de Lis, o marido Anderson, a filha dela Simone e o marido dela saindo de um quarto apenas de toalha. Esse mesmo grupo também frequentaria a casa de swing, segundo o testemunho da mulher, a polícia. A morte do pastor Anderson do Carmo ocorreu em junho de 2019, na garagem da casa em que ele morava com Flor de Lis e os filhos na cidade de Niterói. Dois dos filhos do casal estão presos pelo crime que ainda não foi solucionado. Senado retira trechos da medida provisória do emprego que alteravam o CLT. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, considerou essa parte estranha ao escopo principal da medida provisória, ou seja, um jabuti no jargão do Congresso. O Senado retirou alguns trechos incluídos pela Câmara na medida provisória da redução de jornada e salais, entre eles aqueles que traziam alterações permanentes na consolidação das leis de trabalho. O CLT, conforme o broadcast político, antecipou. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do democrata do Amapá, considerou essa parte estranha ao escopo da medida provisória, ou seja, um jabuti no jargão do Congresso. A impugnação desagradou o governo, mas foi vista como necessária para aprovar a medida provisória e evitar que o texto voltasse à Câmara dos Deputados. Entre os pontos impugnados por Alcolumbre, em acordo com os senadores, estão alterações na jornada de trabalho dos bancais e no cálculo de variação das dívidas trabalhistas na Justiça. Na mesma sessão, o Senado barrou outra medida incluída pela Câmara, que poderia aumentar a margem de empréstimos consignados no período da pandemia de Covid-19. O dispositivo aumentava de 35% para 40% a margem de empréstimo descontada em folha para aposentados, servidores e trabalhadores com carteira assinada. Luto, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, morre vítima do coronavírus. Ex-mandatário também atuou em comissões jurídicas, estatutárias e inquéritos do setor. Rio, a pandemia do novo coronavírus segue fazendo muitas vítimas no Brasil. Na madrugada deste sábado, o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Silvio Capanema, morreu após lutar 83 dias contra o novo coronavírus. Silvio era desembargador e sócio binemérico do Rumburnedo. O ex-mandatário do Conselho também atuou em comissões jurídicas, estatutárias e inquéritos do setor. O clube emitiu uma nota oficial lamentando a perda de Silvio Capanema na tarde deste sábado. O velório será realizado neste domingo, a uma hora da tarde, no cemitério do Caju. Confia o comunicado do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento, aos 82 anos, do sócio binemérico e ex-presidente do Conselho Deliberativo, Silvio Capanema de Souza. O velório será realizado neste domingo, o cemitério do Caju, da uma da tarde a uma e meia da tarde. Em seguida, o corpo será cremado. Dono de uma carreira brilhante e com extenso currículo, o desembargador aposentado, advogado e professor Silvio Capanema foi no clube membro nato dos Conselhos de Administração e Deliberativo. Também atuou em comissões jurídicas, estatutárias e de inquérito dos Conselhos. Parcipou plenamente, prestou uma assessoria jurídica aos poderes do Flamengo, emitindo pareceios e esclarecimentos jurídicos. Em 2008, foi orador na reunião solene do Conselho Deliberativo. Decano e professor emérito na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Silvio Capanema, atualmente advogado em seu escritório, referência na área do direito civil e empresarial, com ênfase no direito imobiliário e dos contratos. Que Deus conforte todos os seus familiares, amigos e alunos neste momento tão difícil. Na próxima partida do Flamengo, pelo campeonato estadual, será prestado um minuto de silêncio em sua homenagem. Toffoli diz que forças armadas não são poder moderador. O presidente do SPF citou uma biografia de Castelo Branco, do escritor Lira Neto, para dizer que o movimento militar foi apoiado pela elite e pela sociedade. Os militares entram para fazer a transição, e em vez de fazer a transição, eles ficam no poder por 20 anos. Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, SPF, Dias Toffoli, defendeu o papel da corte como guardiã da Constituição, e afirmou não ser mais possível dizer que as Forças Armadas são um poder moderador. O ministro fez as declarações em uma palestra virtual para juristas e estudantes, de direito, na manhã deste sábado, já vinte. Na ocasião, disse que o artigo 142 da Constituição tem sido equivocadamente interpretado para tentar atribuir às Forças Armadas uma possível função de instituição moderadora. Quem é o guarda da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Não é mais possível Forças Armadas como poder moderador, disse. O ministro afirmou que a Constituição de 1988 trouxe uma nova realidade cultural para o Brasil, pela sua participação e pelo pacto que se construiu entre todos. É um pacto possível que foi feito, e o Supremo é o guardião deste pacto. Ninguém mais. Obviamente que todos têm de cumprir a Constituição, e todos são guardiões da Constituição, mas o guardião último é o SPF, disse. Preocupado com as interpretações recentes e equivocadas da Constituição, o ministro afirmou que em 1964 as Forças Armadas foram chamadas para exercer esse poder moderador, mas ficaram no poder por 20 anos. Durante uma longa explanação, Toffoli ministrou, no entanto, a responsabilidade das Forças Armadas pelo golpe de 1964. Citando vários juristas, argumentou que foi conveniente, tanto para a esquerda quanto para a direita, colocar toda a responsabilidade do movimento sobre as Forças Armadas. Em Brasília, não se fala nem revolução, nem golpe. Torquato Jardim, juísta e ex-ministro do SPF, fala movimento, para não criar nenhum desentendimento em uma mesa de debate. A ideia de movimento não desagrada nenhuma das partes. Foi conveniente para a esquerda e para a direita colocar toda a responsabilidade nas Forças Armadas, disse. Os dois lados erraram. A elite brasileira e a esquerda erraram. Toffoli criou uma biografia de Castelo Branco. O escritor Lira Neto, para dizer que o movimento militar foi apoiado pela elite e pela sociedade. Os militares entram para fazer a transição. Em vez de fazer a transição, eles ficam no poder por 20 anos. O presidente do SPF também fez questão de se defender de críticas feitas à sua atuação, como presidente da corte, junto ao governo Bolsonaro. Muita gente não gosta de mim, mas sou presidente do SPF. Sou aquele que será o interlocutor do SPF nas relações políticas e institucionais e na condução da corte, afirmou defendendo, ao concluir que as cortes constitucionais se tornaram poder moderador e que esse poder moderador tem de ser usado como prudência. Direito é prudência. Daí, jurisprudência. Muito bem, e agora outra informação aqui. CCR Barcas retoma a operação da linha Cocotá. Linhas Paquetá e Araibóia têm alteração. A CCR Barcas irá retomar a operação da linha Cocotá e aumentar o número de viagens da linha Paquetá a partir desta segunda-feira. Segundo a concessionária, a linha Araibóia também passará por mudanças a partir do próximo dia 27. A linha Cocotá retoma a operação com seis viagens reais a partir do dia 22 de junho. Os horários de saída de Cocotá para a Praça 15 serão 6 da manhã, 8 e 10 da manhã e 10 e 20 da manhã. O esquema da volta da Praça 15 com destino a Cocotá terão os horários 5 e 20 da tarde, 20 para as 8 da noite e 10 para as 10 da noite. Sem operação nos fins de semana. A linha Paquetá contará com três viagens a mais nos dias úteis. Praça 15. Nos dias úteis. Praça 15 Paquetá. 4 da manhã, 6 e 20 da manhã, 9 da manhã, 1 e meia da tarde e depois. 4 da tarde, 6 e meia da tarde, 10 para as 9 da noite e 11 e 10 da noite. Paquetá praça 15 nos dias úteis. 5 e 10 da manhã, 20 para as 8 da manhã, 10 para as 11 da manhã e mais tarde. E 2 e meia da tarde e mais tarde, 5 e 20 da tarde, 20 para as 8 da noite e 10 horas da noite. Praça 15 e Paquetá nos fins de semana. 4 da manhã, 7 da manhã, 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 5 horas da tarde e 10 horas da noite. Paquetá praça 15 nos fins de semana. 5 e meia da tarde, 8 e meia da manhã, 5 e meia da manhã, 8 e meia da manhã, 11 e meia da manhã, depois. 2 e meia da tarde, 6 e meia da tarde e 11 e meia da noite. Na linha Araibóia, a partir do dia 27, em dias úteis, fins de semana e feriados, a última viagem do dia nos fins de Niterói e Rio será às 8 e meia da noite. E a última viagem, no sentido Rio-Niterói, às 9 horas da noite. Niterói praça 15, dias úteis. Entre 6 da manhã e 9 horas da manhã, e entre 4 horas da tarde e 6 horas da tarde, barcas saem com um intervalo médio de 30 minutos. Esses horários, 9 e meia da manhã, 10 e meia da manhã, 11 e meia da manhã, meio-dia e meia, 1 e meia da tarde, 2 e meia da tarde, 3 e meia da tarde, e depois. 6 e meia da tarde, 7 e meia da noite e 8 e meia da noite. Praça 15, Niterói, em dias úteis. Entre 6 da manhã e 9 da manhã, e entre 4 da tarde e 6 da tarde, barcas saem com um intervalo médio, de 30 minutos. E aí os horários. 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde e mais tarde, 7 da noite, 8 da noite e 9 da noite. Niterói, praça 15, nos fins de semana. 5 e meia da manhã, 6 e meia da manhã, 7 e meia da manhã, 8 e meia da manhã, 9 e meia da manhã, 10 e meia da manhã, 11 e meia da manhã, meio-dia e meia, 1 e meia da tarde, 2 e meia da tarde, 3 e meia da tarde, 4 e meia da tarde, 5 e meia da tarde, 6 e meia da tarde, 7 e meia da noite e 8 e meia da noite. Niterói para saquinhos nos fins de semana 6, 7, 8, 9, 10, 11 da manhã Meio dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite e 9 da noite Para evitar aglomeração no interior das estações e nos barcos As roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez De forma que somente passageiros sentados sejam transportados A linha Charitas permanece sem operação Vídeo mostra a filha de Julia Roberts, Hazel, cantando com voz incrível Vídeo mostra a filha da atriz Julia Roberts, Hazel, interpretando uma linda canção para alegrar o nosso dia Em tempos de pandemia de coronavírus e polarização política A grande maioria das notícias falsas que circulam na internet são, digamos, baixas tal Não é o caso de hoje que cita a atriz norte-americana Julia Roberts, ou melhor, a filha da atriz De acordo com mensagens que acompanham um vídeo de uma garota interpretando uma linda canção A pessoa que está cantando é Hazel Patricia Mulder, que tem 17 anos Confia em algumas das mensagens que circulam online Bom dia, linda voz da filha de Julia Roberts, para alegrar nosso dia Essa é a primeira versão A segunda versão Hazel, filha da atriz americana Julia Roberts A terceira versão Filha de Julia Roberts, Hazel, aos 17 anos, já nos contempla com essa voz maravilhosa E nos faz pensar que os homens jamais deveriam se atrever a contar A acordar com uma voz dessa Além de uma canção maravilhosa Nos faz ver até o sol nessa manhã nublada É, o... Mô, pode desligar a TV, por favor? Que eu... Que... Música não pode estar incluída no jornal Por conta dos jeitos autorais É, ela devia ter desligado É, mas, enfim, né Depois eu vou mostrar a minha namorada pra vocês Vídeo mostra Filha de Julia Roberts, Hazel Cantando com voz incrível O vídeo se espalhou muito na internet Mas, por causa do crédito A garota que realmente se parece com a Julia Roberts Do que pela interpretação dela Mas será mesmo que é Hazel Quem está cantando a música no vídeo em questão? A resposta é não Calma aí, que a gente explica tudo pra vocês A mensagem por si só já nos deixa desconfiados Ela tem algumas das principais características De boatos online Como ser vaga Com erros de português E não citar fontes confiáveis Para além disso Boatos de parentes famosos cantando São comuns na internet Já desmitimos Vídeos falsamente atribuídos Ao neto do Raul Seixas A neta de Albert Carlos Ao neto de Chico Arck A neta de Elvis Presley Entre outros Ao buscar mais detalhes sobre o assunto Não demoramos muito para perceber Que a menina em questão Não é Hazel Basta uma olhada no Google Imagens Para perceber que não é ela A pessoa que está cantando Mais algumas buscas E finalmente chegamos a cantar em questão Trata-se da Armenda Arp Petrosian Que no YouTube e Facebook É identificada como Arp Alto O vídeo em questão Um cover da música The Way You Look Tonight Do Frank Sinatra Foi publicado no YouTube dela Resumo A história que aponta Que a filha de Julia Roberts É quem está cantando Com uma linda voz É falsa A pessoa do vídeo É a Armenda Arp Petrosian Que além de ter uma bela voz Merece os créditos Pela interpretação em questão Informação falsa Pastor Seus Malafaia Pertence à maçonaria O pastor Seus Malafaia E a Igreja Universal São acusados De pertencer à maçonaria Em vídeo no YouTube O pastor evangélico Seus Malafaia É figura carimbada Nos meios de comunicação Por causa De suas declarações polêmicas Só para citar algumas coisinhas O pastor já afirmou Que a Rede Globo É campeã Na promoção da causa gay Chamou uma colunista Da revista Época De vagabundo Além das declarações polêmicas Agora Seus Malafaia Volta a aparecer na mídia Devido a sua suposta relação Com a maçonaria Vídeos divulgados no YouTube Tentam comprovar a tese De que o pastor Pertence à maçonaria E que a Igreja Universal Também teria envolvimento Com o grupo Além do vídeo Que envolve a Igreja Universal Existem outras tentativas De mostrar fotos de cilas Com símbolos da maçonaria Ao fundo Mais tarde você Não, aliás No site boas.org Você pode conferir o vídeo Mas o texto Você vai ficar sabendo mais tarde Vem cá amor Vou apresentar para vocês Que eu e a Sandra Estamos juntos Né É Somos misturados Somos misturados Exatamente Mô Certo É Depois de De tantos meses Sem se ver Né Porque a minha namada Sandra Ela morre em Bahia Em Duque de Caxias Aí É Nós não podíamos nos ver Né Por causa da pandemia Mas graças Primeiro graças ao governador Né Que proibiu Primeiro Por causa do governador Que proibiu Aliás As viagens intermunicipais Por causa da pandemia Da covid-19 E recentemente Graças Nova Graças Desta vez ao governador Do estado Que liberou As viagens Intermunicipais Se não fosse isso Minha namada Não estaria aqui comigo Tá bom Neste Fim De semana Continua com o seu jornal Obrigado Tchau gente Valeu Querida Bom Voltando ao assunto Dos filhos Não há nada Encoberto Que não haverá De ser revelado O que foi dito Em trevas É Foi apregoado No telhado Outra foto Do seu mala Fala Do seu mala Faia Quero ver Quem tem coragem De dizer que é montagem Antes de achar Que é verdade O Boas.org Tem uma coisa a dizer As fotos são montagens Uma das fotos Mostra o pastor Em Natal No Rio Grande do Norte Ao receber uma homenagem Da Câmara De Vereadores Da cidade Afinal Uma Câmara De Vereadores Não tem símbolos Da maçonaria Na parede Ou pelo menos Não deveria É O próprio Celso Marfaia Já desmentiu Qualquer relação Com a maçonaria Por duas vezes Inclusive Em um dos casos Se exalta A falar que não Passa de macalúnia Em outro caso Diz com todas as letras Não sou da maçonaria Além disso Não há prova Nenhuma De que o pastor Tenha real envolvimento Com o grupo Ainda podemos mostrar Outra informação Opa É Eita Peraí É É É É Ainda podemos mostrar Outra informação Falsa Divulgada no vídeo Que é Tratar Celso Marfaia E a Igreja Universal Em conjunto Com parte da maçonaria Porém O pastor Pertence E é líder Da Igreja Vitória Em Cristo Não da Universal Como o vídeo Divulga Celso Marfaia É uma figura Extremamente polêmica Talvez por causa disso Também seja vítima De boatos Porém Por enquanto Não existe prova Nenhuma De que o pastor Tenha qualquer relação Com a maçonaria Ou seja A informação é falsa General Mário Lúcio Diz que vai derrubar Rodrigo Maia E STF Na bala Para defender Bolsonaro General do Exército Mário Lúcio Diz que se o Congresso E o STF Tentarem derrubar Bolsonaro Ele vai invadir O Congresso E o STF Na bala E deixar Rodrigo Maia E a cambada Furados Que nem peneira No meio de toda A excursão política Que o Brasil enfrenta Há sempre um grupo Mais exaltado Em alguns casos A irresponsabilidade De alguns Chega até A sear das ameaças É o caso Da história de hoje Que aponta Para uma suposta ameaça De um general do Exército Ao presidente da Câmara Rodrigo Maia Congresso E STF A ameaça Está em um vídeo Que já circula Desde o meio De março De 2020 Na filmagem Um senhor Que se identifica Como Mário Lúcio Faz ofensas A membros do STF E Congresso E diz que Se tentarem fazer Panelinhas Para derrubar O amigo Bolsonaro Vai invadir Na bala E deixar Todo mundo Que nem peneira Junto ao vídeo Há uma descrição De que o sujeito Seria um general Do Exército Confia Vamos confiar As mensagens Que circulam Online E a descrição Do vídeo E a transcrição Do vídeo Quer ser Mensagem General de Exército Manda aviso Para Maia E outros Que desejam Derrubar Jair Bolsonaro General do Exército Mário Lúcio Promete Que vai derrubar Rodrigo Maia E toda a sua Cambada Do STF Na bala E vai deixar Igual uma peneira Se eles tentarem Derrubar o presidente Jair Bolsonaro Do poder Agora Transcrição O recado está dado Felicidade para vocês Façam Eu se fosse vocês Fazia mesmo Começa a juntar Contra ele amanhã SPF Ex-Congressista Vagabundo Assim comendo Plural mesmo Esses Congressista Vagabundo Que está achando Olha a convulsoração Do verbo Esses Congressista Vagabundo Que está achando Vai vendo Está achando Que todo mundo Vai querer lixo atômico Então faça a sua Panela E aja de forma Sólida Para tirar Meu amigo Bolsonaro É que vocês Vão ver Onde vai dar Vocês Vão vocês Vão ficar furados Que nem peneira Então Quem avisa Amigo é Em té A onça vai beber água Meu amigo E vai beber água De barro Cambada de vagabundo Bando de impatriotas Vocês merecem Fuzilamento Mas para atacar A canalha Incendiar vocês É melhor Deixar só as cinzas Cambada de vagabundo Agora vem cá General Marucci Diz que vai derrubar Rodrigo Ma E STF Na bala Para defender Bolsonaro A mensagem Se espalhou Com muita força Na internet E deixou Muita gente Assustada Mas será mesmo Que a pessoa do vídeo É um general Chamado Marucci A resposta Claro que não Calma aí Calma aí Que a gente Explica tudo Para vocês De cara A mensagem Já nos deixou Desconfiados Há mensagem Como bom boato É vaga Alarmista Com erros de português E não cita fontes confiáveis Mais do que isso O que não tem faltado Nos últimos tempos São vídeos Com créditos errados Apenas para viralizar Como exemplo Temos vídeos Falsamente atribuídos A empresários Prefeitos E até A pessoas Que já morreram Com essas desconfianças Vamos buscar Mais informações A respeito Do general Mai Lúcio Descobrimos Que de fato Existe um general Com esse nome O general Mai Lúcio De Araújo Que inclusive Foi candidato Pelo PSL Nas últimas eleições Mas ele não é A pessoa do vídeo Sequer se parece Ao buscar Por versões Mais antigas Do vídeo Encontramos Mais dois indícios Que ajudam A desvendar A farsa Um deles É que a pessoa Que não se identifica Em momento nenhum Como general Havia se apresentado Como Mai Lúcio Martins De Belo Horizonte Isso já elimina A hipótese De ser o Araújo Inclusive O Araújo É sobrenome Da minha namorada Que é a Sandra De Araújo Nogueira Outra É que o vídeo Antes de viralizar Identificava a pessoa Que gravou apenas Como um patriota Com o nome Completo Do suposto General Fizemos uma busca Por servidores Logo descobrimos Que não há nenhum General Com o nome De Mai Lúcio Martins Vale dizer Que não encontramos Qualquer referência De qualquer general Com esse nome Antes que o vídeo De viralizar Por fim A roupa É claro Que um general De verdade Poderia até Escolher Usar uma farda Falsa Para gravar o vídeo Vai que a vida Desse está suja Mas o fato Que aquela bandeira Do Brasil Naquela posição Entrega Que a farda Que ele usa Não é legítima Resumindo As ameaças São aí Estão postas Mas o fato É que elas Não saíram De um general Do exército Ou seja Antes que vocês Pensem que os militares Estão dispostos A derrubar O legislativo O judiciário É melhor saber Que o tal General Mai Lúcio Não existe É apenas um É apenas um patriota Bem desbocado Por sinal Um Então E para fechar O quadro No WhatsApp De hoje Alexandre Garcia Escreve texto Que Bolsonaro Caia logo E não deixe Mourão assumir O jornalista Alexandre Garcia Escreveu um texto Com o título Que Bolsonaro Caia logo E não deixe Mourão assumir Sobre como seria o Brasil Com outro presidente Nos últimos tempos Não tem faltado Na internet Textos falsamente Atribuídos ao jornalista Alexandre Garcia Normalmente o processo É o seguinte Um texto surge Anônimo Em redes sociais Circula Em algum momento Ganha assinatura Jornalista E viraliza O texto de hoje Fala sobre uma hipotética Queda de Bolsonaro E Mourão Do governo O texto começa Com a frase Que Bolsonaro Caia logo E não deixe Mourão assumir E narra De acordo Com a opinião Do autor O que aconteceria No Brasil Se outros políticos Chegassem ao poder Confira trechos Da mensagem Que circula online Aplausos Para Alexandre Garcia Sem meias palavras Quem não tiver preguiça E não for analfabeto Funcional Leiam até o final Sinceramente Que Bolsonaro Caia logo E não deixe Mourão assumir Façam novas eleições Burlem as urnas E deem logo A vitória para Ciro Haddad Moro Dória Ou qualquer outro Vigarista Assim o Brasil Volta a ser o que é E a imprensa Para de encher o saco Assim os idiotas Se calam E voltam a postar Nas redes sociais Apenas suas opiniões Sobre futebol Novelas Dvb e música ruim Que o novo presidente Não dê entrevistas Geais Não se importe Com a opinião Da população E continue O legado De FHC Lula e Dilma Pode acreditar Que o Brasil Suporta Que voltem logo Os escândalos De corrupção Permitida Assim que uma grande Farra dos cartões Corporativos Que amigos Afiliados Políticos Sem nenhuma Qualidade técnica Invadam Os altos cargos Estratais E que volte Assim a reinar Mensalões Petrolões E tudo Que a mídia Aprova E o povo Descolado Finge que não Existe Assim Afinal Fica tudo bem E se acabar O dinheiro Ó É só mandar Imprimir mais Não tem risco Algum de inflação Pois a moeda Despeculador financeiro E possível Ministro Garante isso O novo presidente Precisa saber Dialogar com o Senado E o Congresso Não negando Nenhum benefício A esse grupo De nobres trabalhadores Que só querem O bem no Brasil Merecem aumento De salário Aumento de assessores Vantagem Auxílio Não devemos Barrá-los Pois estão lutando Pelo Brasil Se acabar Dinheiro É só imprimir Poxa Quanto a educação Essa não precisa De nada É só manter Os reitores Do PSOL A UNI Do PCdoB E o sagrado Método Paulo Freire E também Ensinar mesmo Sobre ideologia De gênero Para que nossas Crianças Crianças Estão sabendo Que podem mudar De sexo A hora que desejarem E mais Nossos últimos lugares No ranking mundial De educação Devem ser mantidos Ah Que futuro grandioso Que venha a sigo Haddad Moro Dória Ou qualquer outro Vigarista Pois o Brasil Precisa voltar A ser Brasil Poucas pessoas Vão ler até o final Pois a grande maioria São analfabetos funcionais Gostam de figurinhas Ou melhor Analfabetos funcionais Gostam de figurinhas Alexandre Garcia Vem cá Alexandre Garcia Escreveu o texto Que Bolsonaro Caia logo E não deixe Morão sumir O tal texto Circulou com muita Força na internet E deixou muita gente Curiosa em relação A autoria Mas será mesmo Que Alexandre Garcia Escreveu o tal texto O que aconteceria Ouro Governadores A jornalista Ela circulou anônima Resumindo A história Que aponta Que Alexandre Garcia Escreveu um texto Intitulado Que Bolsonaro Caia logo E não deixe Morão sumir É falsa Não passa de mais Um texto Falsamente atribuído A jornalista Que está circulando Na internet E a última Do jornal André Morinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Bianca Andrade Fala de ressaca moral Pós BBB20 Ex-participante Deu entrevista A Matheus Mazzafer No Youtube A ex-BBB Bianca Andrade A Boca Rosa Disse nesta sexta-feira Em uma entrevista Para o canal De Matheus Mazzafer Que dentro do reality Big Brother Brasil 20 Sofreu por ressaca moral Durante o bate-papo Bianca disse Que sofreu Grande ressaca moral Após sua eliminação No programa Eu prefiro lembrar O que aconteceu No dia seguinte Eu acordo e falo O que eu fiz Porque eu tenho Que entender Que o que aconteceu Me desculpar com o povo Contou Eu tenho que entender O que aconteceu Me desculpar com o povo Contou Na entrevista Bianca Andrade A Boca Rosa Disse ainda Que sofreu Após o IELT Ao ver as imagens Do programa Eu vou lembrando A prestação Lembro uma Depois lembro outra E tem outra coisa Que juro de pé Junto Que eu não fiz Eu falo Duvido Para quem não sabe A Bianca Andrade Conhecida também Como a Boca Rosa Já foi muito Amiga da A Evelyn Hegel Junto com a Com a Raca Minelli Hoje elas Não são Tão amigas Assim A Evelyn Hegel E a Boca Rosa Muito obrigado Muito obrigado Pela companhia E para a audiência Aqui falou André Morinho Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição de domingo Se os anjos O senhor permitir E se Deus quiser Obviamente Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Fui